Hostilizado, Temer deixa as pressas local do incêndio em ESP. O presidente Michel Temer errou em sua estratégia de comparecer ao local do incêndio para prestar apoio às vítimas da tragédia que atingiu dois prédios no centro de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, e precisou deixar o local às pressas, levado por seguranças. Um edifício de 24 andares desabou e até o momento ao menos quatro pessoas estão desaparecidas. Por volta das 10 horas, Temer desceu de um carro preto encercado por repórteres. Disse que estava ali para prestar apoio às vítimas, quando passou a ser hostilizado pelos moradores que revoltados passaram a xingalho de golpista e arremessaram objetos contra a comitiva do presidente. Não poderia deixar de comparecer aqui em São Paulo, sem embargo, disse as manifestações, pois eu estava aqui após essa tragédia para prestar apoio. Defesa civil e ajuda do governo federal está à disposição. Serão tomadas as providências àqueles que perderam seus entes queridos, mas também os que perderam sua habitação. Vamos prestar assistência. Disse ao sair rapidamente no momento em que ouvia protestos de moradores. Temer confirmou que lamentavelmente o prédio pertence à União. Mais cedo, o prefeito Bruno Covas afirmou que estava em negociação para que a prefeitura assumisse o prédio. O presidente foi logo levado por seguranças e deixou o local sem responder algumas perguntas dos jornalistas. O fogo começou num apartamento do quinto andar, por volta de um H20 metros, e se espalhou rapidamente, atingindo um edifício vizinho. O segundo prédio foi evacuado e, de acordo com os bombeiros, não há risco de desabar. Cerca de 160 homens trabalharam intensamente no combate às chamas. Pelo menos três quarteirões foram isolados para o trabalho das equipes. A defesa civil está no local fazendo cadestramento de 150 famílias que moravam, de forma precária, no prédio que desabou. O edifício, de acordo com testemunhas, é uma antiga instalação da Polícia Federal, que estava desativado e fora ocupada por essas pessoas. A pessoa que morreu estava sendo resgatada por uma corda de aço, quando o prédio veio abaixo. Cerca de 90 famílias ocupavam o local na hora em que o incêndio teve início. O que é que o incêndio teve início? O que é que o incêndio teve início? O que é que o incêndio teve início? Muita coragem, né? Ele nem é doido. O incêndio teve início. O recado é doido. Michel Temer, Michel Temer, faleceu. Ele não perdeu, meu irmão. O crime de